E a gente vai se iludindo, o tempo vai se passando, a gente vai se iludindo, ora rindo, ora chorando. Ora chorando, ora rindo, ora rindo, ora chorando, ora chorando, ora rindo. O maior gosto da vida, viver a vida com jeito, é com uma rosa bem colhida. Para ser ousada aqui no peito, é com uma rosa bem colhida, para ser ousada aqui no peito. Perguntei um dia a Deus, se era pecado cantar. Perguntei um dia a Deus, se era pecado cantar. O anjo me respondeu, quem canta a viver a rezar? O anjo me respondeu, quem canta a viver a rezar? A rosa de Porto Seca, foi-se deitar ao jardim, a rosa de Porto Seca, foi-se deitar ao jardim. A rosa de Porto Seca, foi-se deitar ao jardim, a rosa de Porto Seca, foi-se deitar ao jardim. A rosa de Porto Seca, foi-se deitar ao jardim, a rosa de Porto Seca, foi-se deitar ao jardim. No céu a estrela mais linda Se Deus me desse a escolher No céu a estrela mais linda Eu lembrei-lhe ao Senhor Que estava na terra ainda Eu lembrei-lhe ao Senhor Que estava na terra ainda Cravo branco, escadinho Nado na ponta do pico Cravo branco, escadinho Nado na ponta do pico Vem-lhe a chuva, vem-lhe o vento Cada vez está mais bonito Vem-lhe a chuva, vem-lhe o vento Cada vez está mais bonito Viola, minha viola Quero cantar para ti Viola, minha viola Quero cantar para ti E o teu tocar me consola 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 Ai, viu, tua minha viola Ai, viu, tua minha viola Ai, quem tem a muda viola Ai, tu quer, não é quando quer Que tem a muda viola Toca-me nessa viola Repenica-me esses dedos Toca-me nessa viola Repenica-me esses dedos Se perderes alguma corda, aqui tens os meus cabelos. Se perderes alguma corda, aqui tens os meus cabelos. São como barcos no mar, cantigas de portugueses, são como barcos no mar. Vão de uma alma para a outra, em risco de não pregar. Vão de uma alma para a outra, em risco de não pregar. O passado já não volta, mas fica em nossa memória. O passado já não volta, mas fica em nossa memória. Vamos falar do passado, que o passado tem história. Vamos falar do passado, que o passado tem história. O passado já não volta, mas fica em nossa memória. O passado já não volta, mas fica em nossa memória. O passado já não volta, mas fica em nossa memória. O passado já não volta, mas fica em nossa memória. Mais alto vai o destino, que Deus tem para nos dar. Mais alto vai o destino, que Deus tem para nos dar. O presente é maravilhoso, mas sem passado se diz. O presente é maravilhoso, mas sem passado se diz. É como o ramo do mar, sem ter tronco nem raiz. É como o ramo do mar, sem ter tronco nem raiz. O ramo do mar, sem ter tronco nem raiz. É Maria Bela, que está ali ao pé do truco, é Maria Madalena, pede perdão a Jesus, é Maria Madalena, pede perdão a Jesus. Estava para mim embora, mas a Correja não vou. Estava para mim embora, mas a Correja não vou. Ainda a Correja estava bem, a Correja melhor estou. Ainda a Correja estava bem, a Correja melhor estou. São Jorge, minha terra, onde nasceu minha mãe? 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 São Jorge, minha terra, onde nasceu minha mãe?